Casa Zeni, porque tudo que você procura está aqui. Vem conhecer a Casa Zeni. São mais de 15 mil itens à sua inteira disposição. Na Casa Zeni tem utilidades domésticas, tem utensílios para a cozinha industrial, eletrodomésticos, tem tudo para a sua cozinha, tem peças de reposição, consertos e muito mais. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Só aqui na Casa Zeni você vai conhecer isso e muito mais. Casa Zeni nesta semana com promoção. Promoções sim. Temos a chaleira elétrica da Cadence, 1 litro e 700, custando apenas R$ 69,90. Posso parcelar no cartão? Papai Noel pode parcelar aqui até em 6 vezes sem juros. Nossa, vale a pena. Mais uma outra oferta. Espremedor de frutas da Cadence, produto com ônibus de garantia, custando apenas R$ 49,90. Outra oferta que nós temos também para esta semana? Picador de legumes. Ideal para fazer aquele molinho vinagrete, um caranguejinho no final de ano, é ideal. R$ 50,00 apenas. E para fechar? Para fechar temos churrasqueira elétrica da Fischer, apenas R$ 149,90. Pode ser parcelado no cartão? Pode ser parcelado até em 6 vezes sem juros. Produto de excelente qualidade. Casa Zeni na rua Tuiuti, número? R$ 1.549. E o telefone? R$ 3227-3074. Vem para a Casa Zeni, porque tudo que você procura está aqui. Vem para a Casa Zeni.